Operação da Polícia Civil prende quatro com armas, drogas e munições em Tremembé. Ao menos quatro foram presos na manhã desta quinta. Suspeitos eram alvos de mandados de busca e apreensão, mas foram presos por flagrante com drogas, armas, munições e dinheiro e detidos. Assista agora em Últimas Notícias. Uma operação da Polícia Civil prendeu ao menos quatro pessoas nesta quinta-feira, 28, em Tremembé. Os detidos eram alvo de mandados de busca e apreensão em investigação sobre um homicídio e acabaram presos após serem flagrados com drogas, armas, munições e dinheiro. A Polícia Civil investiga a morte de um jovem depois de uma briga por ciúmes. A investigação apontou que ele e o autor disputavam a mesma mulher, o que teria motivado o assassinato. Na apuração, a polícia descobriu que ele teve ajuda de outras três pessoas para o crime, incluindo o cunhado. Foram expedidos pela Justiça mandados de busca e apreensão em quatro endereços diferentes para coleta de documentos e telefones dos envolvidos. No entanto, durante a operação a polícia prendeu em todos os endereços armas, drogas e munições. Em um dos imóveis, foi apreendida uma arma 9 milímetros, a mesma usada no crime. Também foram achadas munições do mesmo calibre na casa do suspeito. Os dois foram presos por posse ilegal de arma de uso restrito. Outros dois foram detidos com drogas e dinheiro. A suspeita é de que tenham relação com o tráfico de drogas. A polícia não divulgou a quantidade de drogas apreendidas. O caso segue sendo investigado. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.